Gente, 12 mil pessoas acompanharam de perto o desfile cívico-militar da Independência em Joinville. Escolas e várias instituições das forças de segurança passaram pela avenida Beira Rio na manhã de hoje. Você vai ver agora um pouquinho de como foi esse ato cívico na reportagem. O público chegou cedo para acompanhar o desfile da Independência. Teve quem trouxe cadeira de praia, toalha de banho, tudo isso para esperar o início do evento de uma forma mais confortável. E até a criançada acordou bem cedo. Porque eu sabia que tinha desfile aqui e o meu pai me levou, né? E eu estou muito feliz. A cerimônia de abertura aconteceu em frente ao Centro Eventos Calransen, na avenida Beira Rio. O prefeito Adriano Silva desfilou acompanhado por representantes do Exército e da Polícia Militar. Isso mostra as unidades, primeiro das forças de segurança do nosso município. Isso é importante, o Joinvilense entender também toda essa estrutura que existe, né? Trazendo a segurança para o nosso município. Hoje somos a sétima cidade mais segura do Brasil e isso também reflete o trabalho dessas nossas forças de segurança. E também todas as escolas, né? Que vão representar os nossos alunos, que são as futuras gerações, que são os nossos brasileiros do futuro, né? Que estarão aqui nessa avenida cheia de Joinvilenses para receber também suas palmas e os seus pais estarem orgulhosos de verem os seus filhos no desfile. São 201 anos da nossa independência. É muito importante estarmos aqui em Joinvilhe, nessa avenida, desfilando com todas as instituições, mostrando a integração que temos aqui na cidade, que isso é o fundamental. E o ano passado já tivemos o pós-pandemia e esse ano estamos vendo realmente essa participação da população muito importante nessa comemoração do nosso 7 de setembro. Realmente é muito importante que nós colocamos à disposição da sociedade, especialmente das crianças, para que possam se aproximar da Polícia Militar. Então, nossos quartéis estão de portas abertas para que os pais, as famílias, tiverem interesse, levem suas crianças para conhecer a Polícia Militar, conhecer como funciona a nossa atividade. E isso desperta talvez o interesse de ser futuramente um policial militar, um militar, e também trabalhar em defesa da sociedade, em prol do próximo. E isso nos dá uma grande satisfação. As forças de segurança de Joinvilhe abriram o desfile. Exército, polícias militares, civil e também a Guarda Municipal. Por alguns minutos, as atenções foram retiradas do chão para os áreas, quando o helicóptero sobrevoou a região central de Joinvilhe. Quase todo mundo parou um pouquinho para dar aquele tchauzinho para o piloto. Hoje está muito bom, apesar da chuva, a gente já veio preparado, né, se chovesse com o guarda-chuva, mas está muito bonito. Parabéns para todo mundo que se dedicou para o ataque apresentando hoje. Na sequência, as forças de salvamento foram representadas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários e o SAMU. As crianças também marcaram presença. Ao todo, estudantes de 22 escolas municipais e estaduais fizeram bonito no desfile. Teve também representantes de escolas particulares aqui do município. Eu fiquei um pouco ansiosa, como sempre eu fico nas representações. Fico nervosa, eu fico rindo, mas é legal. Otávio tem oito anos e mesmo com pouca idade, deu dicas para a gente de como desfilar e se apresentar da forma mais bonita para essa data que é tão especial para todo o país. Só olhar para frente, fechar os olhos e ir seguindo. E tu curtiu o momento? Curti. Adorei, Otávio. Mostrando, indicando. É isso aí. É cedo que se começa a gente aprendendo esse sentimento, né? Pela nossa pátria, nosso país. É aqui que a gente vive, aqui que a gente mora.